E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Arthur, sou DJ e produtor musical, também conhecido como Dazinski, também especialista da Holland, dessa nova linha Aira no Brasil, e eu tô aqui hoje na BAM pra apresentar um pouquinho pra vocês essa nova linha de produtos. Disco basicamente veio com a nova necessidade, o desejo dos artistas da música eletrônica por buscar cada vez mais a forma de tocar como live set. Ao invés dos DJs que usam o CDJ, toca disco, enfim, muitos artistas hoje estão preferindo o que eles fizeram lá atrás, né? Que foi cada máquina servir de um instrumento e é pra isso que ninguém melhor que a Holland pra lançar de novo esses produtos aí no mercado. Elas foram instrumentos muito famosos no passado com a TR808, TB303, SH101, enfim, a Holland teve muitos instrumentos famosos no passado que eu até me atrevo a falar que foi uma das responsáveis por criar até boa parte do que a música eletrônica é hoje. E aí então ela viu essa necessidade surgir novamente e tá aí lançada a nova linha Aira. Eu vou falar um pouquinho de cada uma aí pra vocês. Então eu tenho esses 11 instrumentos, onde eu posso sequenciar eles da forma que eu quiser, né? E nesses 16 beats que formariam o compasso da minha música. E a partir daí eu também tenho todos os controles de modulação de cada um desses instrumentos. Então, por exemplo, aqui no bumbo eu consigo primeiramente afinar ele, na afinação que eu quero. Consigo trazer o que a gente chama de ataque, né? Seria um bumbo mais suave ou mais agressivo. Eu tenho o decay dele também. O comprimento dele, né? Vamos dizer assim. E também pra finalizar um compressor que eles colocaram um compressor bem legal aqui, dá um ganho bom no som. E como eu disse, esses controles eu tenho em todos os instrumentos. Então eu consigo também minha caixa, por exemplo. Mais ataque, mais grave, mais sequinha, né? Com menos decay. E é a partir daí que eu vou timbrando os instrumentos da minha bateria. Eu também, como eu disse, como ele é uma fusão da 808 e da 909, eu também consigo alterar esses instrumentos. Por exemplo, aqui eu estou usando os instrumentos da 909. Mas eu também consigo alterar para o bumbo, por exemplo, da 808. A caixa da 808 também. E o mais legal, por ser um instrumento digital, ele me permite mesclar esses dois sons. Para mim isso é fantástico. Eu, por exemplo, sou muito fã do bumbo da 808. Mas eu acho a parte de pratos da 909 mais legal. Então eu posso alterar isso. Por exemplo, aqui eu estou usando a parte de tambores, né? Vamos dizer assim, da 808 e os pratos da 909. E aí eu vou timbrando o meu som. Também uma outra vantagem. Além dessas, é a parte de efeitos que tem junto com ela. Eu tenho um delay e um reverb. Onde eu posso, eu tenho um controle total desses instrumentos. No mesmo lugar que eu alterei os timbres dos meus instrumentos, eu tenho até oito timbres de delay e oito timbres de reverb. E também o controle total dele. Então eu tenho o volume, o quanto eu quero de efeito. O time dele. E, lógico, o feedback dele também. Por exemplo, você pode reparar que eu coloquei só no clap. Então eu consigo também endereçar para quais desses instrumentos eu quero que ele vá atingir, que ele atue. Então eu coloquei, por exemplo, só no clap, mas eu posso colocar, por exemplo, só nos pratos. Mesma coisa com o meu reverb. Eu posso endereçar para onde eu quero, se eu quiser colocar em todos. Ou também, por exemplo, eu não gosto muito do reverb no bumbo. Tiro do bumbo. Também não achei muito legal nos pratos, posso tirar. Eu gosto muito de usar o reverb no ring shot, eu acho que combina bastante. E é legal também que o sequencer dos instrumentos também atua nos efeitos. Então eu posso também dizer durante o meu beat, onde que eu quero esses efeitos. Aqui ele está em total, mas, por exemplo, eu posso até criar uma métrica aqui que fique mais interessante. Por exemplo, eu coloquei só nesse último, última tacada do ring shot. Fica muito legal. Então eu consigo combinar tudo isso para trazer o meu som, dar assim, mais a minha cara e mais a cara do meu grupo, enfim. Além disso, eu também tenho esse knob aqui que chama accent. Ele, na realidade, acentua alguns tempos do meu andamento. Então, por exemplo, eu achei que esse ring shot mesmo, ele precisa, nesse tempo 9, uma acentuação, uma acentuação de volume. Eu também consigo colocar isso e eu controlo o volume por aqui. Então, o último ring shot, ele está com um volume a mais. Então, assim, tem inúmeras possibilidades. Eu também tenho uma outra forma de tocar com ela, para quem gosta de fazer as coisas mais à mão. Eu também tenho a função instplay, onde eu também, além de ter o sequencer, eu tenho todos os meus instrumentos aqui, para mim tocar. Então, se eu quiser fazer a minha... Então, também tem essa forma de tocar. Nessa função instplay, ele vem escrito aqui embaixo, vocês aí, eu acredito que não vão conseguir enxergar aí, por causa da câmera, mas aqui está escrito roll. Ele também faz esses efeitos de roll. Então, eu simplesmente pressionando uma das variações dele e segurando o outro instrumento, ele já faz essa repetição. Então, eu tenho esse em oito tempos, dezesseis. Opa! E eu também tenho esses dois variations aqui. Então, eu consigo fazer um swing também para a minha música. E também, por último, no beat dezesseis, eu também tenho um mute fácil aqui, de fácil acesso. Eu não preciso só ficar usando os faders. Então, eu posso mutar o meu bumbo. Ou também acesso por aqui. Também é bem legal. Por último, um outro efeito bem bacana também da TR-8 é a função scatter. O que essa função scatter faz? Ele pega coisas como afinação, andamento, reverse e junta tudo e um efeito só. Então, eu tenho dez variações desses efeitos que eu controlo por aqui. E eu também tenho a quantidade de efeito que eu quero. Então, para cada efeito desses dez, também tenho dez alterações desse mesmo efeito. Então, o que ele faz é isso aqui. E aí 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 Então, eu posso combinar tudo isso que vem com ela. Pode ver que até só com a TR-8 eu já consigo fazer um som já, né? E ir combinando com os outros, lógico, ajuda bastante. Então, a bateria, uma drum machine completa para quem, assim, como eu, ama os timbres A808, A909. Eu sei que tem muita gente que idolatra esses instrumentos que nem eu. Então, com ela, você vai ter esses instrumentos, não vai gastar uma fortuna por isso, porque quem entende sabe que se você for hoje atrás de uma A808, virou, assim, tem gente até fazendo leilão desses instrumentos. Então, você consegue tudo isso em um instrumento digital compacto com diversas outras, né, funções que vão ajudar para o seu som. Passando da TR-8, eu também tenho o TB3. O TB3, ele é, assim, também o relançamento de um famoso instrumento também que se chamava TB303. Foi um dos instrumentos, assim, um dos equipamentos que foram responsáveis por criar estilos como o SD House, enfim, e diversos, um som muito icônico, né, muito dele, assim, e com as mesmas vantagens. A principal coisa que vocês podem perceber aqui de diferença dele é esse painel touchscreen dele que já vai ajudar em algumas funcionalidades. Então, com ele, eu consigo tocar. Consigo tocar por aqui. Eu também tenho um controle de XY, de afinação. Então, eu também consigo fazer isso no meu som, no meio de uma pattern também. Eu também tenho um controle de modulação dos timbres que vêm com ele. E, por último, eu escolho as minhas patterns. Você consegue criar com ele até 64 patterns. Ele vem, 64 patterns de fábrica, mas você consegue alterar todas elas. Desde lá, você consegue criar patterns até mais simples, né. Ou até com mais cara de som de 303, né. Por exemplo, essa aqui, ó. Falando um pouquinho de som do TB303, você vai ter nele quatro bancos de timbres. Eu tenho esse primeiro, né, seria A, B, C e D. O primeiro banco, que é o A, você tem sons retirados próprios da 303. Aquele som, né, bem, assim, bem famoso da 303. Seria esse aqui. Bem a cara da 303 mesmo. E aí vai sendo variações. Eu consigo alterar o meu timbre com esses nobs aqui de modulação. Onde eu tenho o volume. Tenho o cutoff também. A ressonância da 303, que é muito famosa também. Aqui eu também tenho o controle de acentuação. E pra cada efeito, pra cada timbre, tem um efeito também, que você consegue controlar por aqui. O controle disso, né, com a quantidade de efeito, né. E aí o segundo banco, que seria o B, são sons variados de contrabaixo. Esse aqui é bem legal. E aí vou variando esses timbres de baixo. Esse é o B17, é o tipo que eu adoro. Tem um sub desgraçado, né, muito legal. Enfim. Aí no banco C eu tenho sons variados de sintetizador. Então eu não posso, não preciso necessariamente fazer sons de baixo, né. Posso fazer de outros instrumentos também. Só que pra esse banco eu vou colocar uma pattern mais na manha, que fica mais legal. Então eu vou colocar um sub desgraçado. Então eu vou colocar um sub desgraçado. Então esse é o banco C. E eu também tenho o banco D, que é particularmente o meu favorito. Que são os sons mais diferentes, né, do TB3. São os que eles chamam de bancos de efeito. Então fica uma coisa bem diferente também, fica bem legal. E aí 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 Assim como o TR8 Ele também tem um sequência aqui de 16 tempos É muito fácil também Criar patterns nele Da mesma forma que a TR8 Então por exemplo Eu tenho uma pattern em branco aqui Eu tenho duas formas de fazer ela Eu consigo Tenho uma função que se chama Real Time Hack Eu consigo tocar E o que eu tocar Vai ser gravado Então por exemplo Eu vou ativar o Real Time Hack E o mais legal Que eu consigo fazer tudo isso ao vivo Então isso aqui A gente está logicamente Num formato de workshop Vou parando Vou fazendo Mas se eu de repente Tenho uma pattern em branca Eu consigo Ir limpando ela E fazendo Então E assim como E assim como O O O ATR8 Eu também tenho o Step Rec Onde eu também vou Navegando Entre os beats Do meu som E fazendo isso Então por exemplo Eu vou fazer uma Uma pattern aqui Eu vou simplesmente selecionando O beat que eu quero E as notas que eu quero colocar Vou colocar uma aqui Eu consigo também editar As funções como assim Como o accent Por exemplo Eu consigo colocar Vou colocar essa lata aqui Um accent Vou deixar ela um pouco mais longa Com a função slide Assim como o TR8 Também tem a função scatter Nesse produto também Eu consigo Também brincar com andamento Beat repeat Todas essas funções Por exemplo Vamos pegar essa aqui Eu tenho Nesse caso Oito tipos de scatter E eu também tenho Oito intensidades Que eu controlo por aqui E eu também tenho E eu também tenho Então a partir daí Eu vou construindo meu som Vou utilizando todos esses efeitos A função de pattern Real time hack Enquanto está rolando uma pattern Eu também posso ir tocando Até tarde Eperson Eperson Enfim, esse é o TB3, agora vou falar um pouquinho do System 1, que é o novo sintetizador, esse cara aqui, também, explicando por último, mas nem um pouco menos importante, porque ele também é bem legal, o System 1 consiste no quê? A Roland trouxe esses instrumentos de volta, com a TR8 e o TB3, e a Roland falou, pô, legal, que sintetizador que eu vou colocar, vou voltar, né? Pô, tem o JP8000, SH101, enfim, XP80, tem vários sintetizadores muito famosos que a galera gostaria de ver de volta, e é por isso que veio o System 1. O que que na realidade é ele? A gente chama de sintetizador plug-out. Qual que é o grande lance desse plug-out? O plug-out consiste no quê? Além dos timbres do System 1, que são bem legais, como qualquer sintetizador da Roland, tem os controles de modulação, de oscilador, enfim, eu consigo também trazer outros timbres para dentro dele com essa tecnologia plug-out. A Roland vai lançar, ao longo dos anos, diversos sintetizadores famosos no formato plug-out. E com isso, eu vou conseguir puxar os timbres dele, por isso, plug-out. Eu conecto ele via USB no meu computador, consigo utilizar esse plug-in como qualquer outro plug-in de instrumento virtual, mas eu também posso ativar essa função e tiro, ele vai puxar esses timbres para dentro dele. Tiro o USB e todos esses timbres vão estar dentro dele. O primeiro que já foi lançado é o SH101, o que foi bem legal, que é um sintetizador mais legais da marca, né? Eu vou mostrar para eles aqui, está na tela aí já? É o do computador. Esse cara aí mesmo. Então, você pode ver que ele tem até a mesma carinha do SH101. Eu consigo utilizar ele como plug-in, consigo tocar aqui com o meu System One, e todos os controles vão ser controlados ali no instrumento virtual, mas eu clicando nessa função plug-out, o meu System One vai virar um SH101. Por exemplo, eu já tenho ele aqui, eu mudando esse botão aqui, do System One para o plug-out, ele já vira um SH101. já vira um SH101. Você pode ver que todos esses knobs são iluminados, não é à toa. Além de deixar o instrumento muito bonito, mas não é só para isso. Eu mudando o plug-out, você já vê que ele já apaga todos os knobs que o SH101 não possui, e aí ele vira com os mesmos timbres do SH101. Eu consigo fazer timbres vintage, por exemplo. Eu consigo fazer timbres do SH101. Eu consigo fazer timbres do SH101. Também tenho, posso fazer uns outros tipos de contrabaixo também. Esse aqui é um timbre bem carteirístico do SH, foi utilizado muito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Enfim, ele vira um SH-101 para utilizar da forma que eu quiser, com os sons bem característicos de analógico mesmo, que é o caso do SH. No caso, mudando aqui para o Sistema, ele também é um sustentador que tem um timbre muito forte também. Consigo fazer diversos timbres com ele bem legais. Por exemplo, eu gosto de usar muito ele para uns baixos metálicos. Consigo fazer som de pad também com ele. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Uma das coisas bem legais também do Sistema 1 é o seguinte, eu tenho aqui dois osciladores, que é a característica dele. Então, eu tenho os formatos básicos, clássicos, como o dente de serra, onda quadrada e a onda triangular. A Roland também criou, já no passado, o que eles chamam de super sol ou a onda como se fosse super dente de serra, que dá essa característica aqui. E agora, a partir do Sistema 1, também existe a super onda quadrada e a super onda triangular. ou super square, super triangle, como eles falam lá. E também a onda super triangular. Eu acho que é a onda do Drum and Bass, essa aqui. Fica muito legal. Então, esse é o Sistema 1. A Roland já prometeu lançar diversos outros instrumentos, outros sintetizadores no formato plug-out. Então, a gente tem já o SH-101, só que vai ter muito mais por aí chegando. O Sistema 1 também, ele também tem a função scatter, só que a função scatter do Sistema 1 está ligada diretamente com o arpegiator dele. Então, por exemplo, vou fazer um arpegio aqui. E aí E aí E aí Então, como que funciona esse scatter? Eu tenho 10 tipos também no Sistema 1. Quando eu estou com o scatter desligado, ele funciona como padrões diferentes para o arpejo, o que é isso? Esse aqui seria o padrão básico. E ele vai alterando isso. E a partir de quando eu viro esse dial aqui para a direita, ele ativa o scatter. Então, com todos os 10 tipos, ele vai atuar de uma forma diferente. E ele brilha também quais dos knobs ele está alterando. Às vezes ele altera a modulação, o LFO, enfim. Por exemplo, aqui ele está alterando esses parâmetros aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Então esse é o CC-1, vou falar agora um pouquinho do VT3, que é esse cara aqui, vou pedir para só você cortar o sinal desse mic. Isso, se quiser pode cortar esse aqui que está comigo. Beleza? Então vamos lá, vou falar um pouquinho do VT3, vou ficar um pouquinho aqui fora da câmera, só que eu... Aí, isso, melhorou, né? Então esse aqui é o VT3, então a gente tem a bateria, tem o baixo, tem aqui o nosso sintetizador, e lógico que faltaria aí um processador de voz para completar com chave de ouro aí essa linha. O VT3 também é muito bacana, eu consigo transformar, literalmente transformar a minha voz de uma forma absurda, é muito bacana. E é muito fácil mexer com ele. Então, eu tenho primeiramente aqui um fader de afinação da minha voz, que eu consigo colocar ela mais fininha dessa forma assim, ou também mais grave desse jeito aqui. Além desse fader aqui, eu também tenho um fader que se chama Formant, ele não altera a afinação, mas ele muda a característica da minha voz. Então eu consigo colocar uma afinação desse jeito, é como uma mulher grande, ou um menininho pequeno. Então eu consigo alterar dessa forma aqui. Se eu quiser fazer a voz do Darth Vader, Luke, eu sou seu pai. Também consigo fazer. Uma voz bem fininha, dessa forma aqui. Além disso, eu também, para alterar a minha afinação, eu tenho esse botão que se chama Robot. Aqui. Que é esse cara aqui, ó. O que ele faz, esse botão aqui? Não importa a afinação que eu falar, ele sempre vai manter a mesma nota. Então, é realmente o efeito robô. Então, se eu falar dessa forma aqui, não importa. A afinação que eu falar, ele sempre vai manter a mesma nota, eu vou parecer um robozinho. Um robozinho grande. Um robozinho pequeno. E eu consigo falar dessa forma, não adianta eu falar mais fininho. Ele não vai deixar, vai deixar sempre a mesma nota. Eu também tenho um fader aqui, que eu intercalo entre a minha voz com efeito ou a minha voz sem efeito. E também tenho um fader de reverb, que eu consigo colocar também nos meus efeitos. Também é bem legal. Aí, a gente vai para 10 diferentes tipos de efeito. Eu tenho esse direct, que na realidade, ele só vai deixar eu alterar os parâmetros aqui dos faders mesmo. Eu tenho duas formas de autotune. Então, para quem canta, que não é o meu caso, mas também dá um efeito bem legal. De autotune, se eu quiser, estão para cantar. Fica bem legal. Também tem um efeito. De vocoder, muito característico. O efeito que eles tiraram dessa música aqui. Aqui, ó. Então, eu também tenho esse efeito de vocoder. Ele também, isso aqui é bem legal. Ele tem um sintetizador embutido nele também. Que aí, ele vai reconhecer a nota que eu estou cantando. E ele vai transformar no timbre que tem aqui do sintetizador dele. É bem legal. Então, eu tenho três tipos de sintetizador. Esse aqui seria um som mais de lead mesmo, de synth. Nessa aqui. Esse efeito aqui. Dá um efeito bem bacana também. Além disso, eu também tenho um lead. O... Tem um efeito de baixo. Eu, particularmente, chamo de Skrillex Button. Esse aqui. Porque fica muito característico. Também é um efeito bem legal. Eu tenho efeito de megafone. E o VT3 também possui o efeito Scatter. O que o Scatter faz no VT3 é um pouquinho diferente. Na realidade, ele funciona como uma forma de delay. Só que ele vai depender da intensidade da minha voz. Então, se eu falar uma frase devagar assim... E... 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 E vai fazer esse tipo de efeito. Mas se eu fizer... E... Vai fazer esse tipo de efeito. Então, eu posso alternar os dois. Também é um efeito bem bacana. E eu posso utilizar... Não preciso nem falar. As possibilidades são infinitas para utilizar ele junto com o meu som. E eu acho que... Que é isso. E vai fazer o tempo. E o B9 é o B9 é o Sete. Que é isso. E o B9 é o B9. E a Sete. E a B9. E a B9 é o B9. E a B9. A B9 é o B9 é o B9. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mas por mais que cada equipamento tenha inúmeras funções, o mais importante deles é a qualidade sonora. Eu acho que dá para perceber. Todos eles funcionam em 96 kHz e 32 bits, tanto a parte de interface de áudio deles, quanto a parte sonora, o motor sonoro dentro deles. Isso, para quem não está familiarizado com isso, é uma das maiores qualidades de áudio possíveis. É muito legal mesmo. Traz um... fica bem preciso o som. E agora eu vou apresentar para vocês o nosso live set meio e do Cavalasca. Chama Dasca. Muito criativo, né? Das índices que mais Cavalasca é igual a... E é isso aí. Agora vocês viram eu mexendo um pouquinho, só que agora que vai rolar sonzeira a mês, não consegui conferir todos os que é possibilidade desses sons junto em duas pessoas também, que ajuda bastante. Tá certo? Obrigado muito. Quem quiser conhecer mais sobre os produtos, acessa o site da Holland, www.holland.com.br Lá você vai ter todos os links para suporte técnico, para tirar dúvidas sobre esses produtos, FAQ desses produtos, todas as informações que você precisa. E muito obrigado aí para quem assistiu. Obrigado para a galera que também está assistindo. E é isso aí. Vamos rolar de som agora. Muito obrigado. 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 Be quiet. Be quiet Be quiet Amém. 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 por ter assistido esse foi o lançamento na realidade do projeto que eu tenho com a Valasca que se chama Dasca utilizando os produtos Aira da Holland sincado com o Ableton muito obrigado por ter assistido vocês vão ficar sabendo mais sobre vários projetos acompanhem sempre a BanTV para todos os sets dos caras super legais rebentando nesse canal, nessa escola muito louca e brigadão, até a próxima E aí